Um programa é uma série de instruções, se então a instrução é a coisa real que separa um computador. O que tu acha? Bom, as características de um programador bom, um programador excelente, a gente já sabe. Praticamente, para ser um bom programador, precisa só de três coisas. Primeiro, obviamente, é a habilidade técnica. A segunda é a habilidade de resolver problemas, no caso, a habilidade de analisar um problema e achar uma solução para ele. E terceira é a habilidade de se comunicar. Então, embora tu possa passar a maior parte produtiva do teu tempo sozinho, codando, programar tem muito a ver com trabalho em equipe. Tu pode ser um excelente programador, tecnicamente, um excelente resolvedor de problemas, mas se tu estiver se comunicando só contigo, se tu não estiver se comunicando com teus peers, digamos assim, provavelmente tu vai estar gastando tempo tentando resolver os problemas errados. E aí, gerando algo sem valor nenhum para o projeto e para o mercado. É impressionante como a internet está cheia de conteúdo sobre programação, sobre desenvolvimento de software. E no meio de todo esse conteúdo de programação, é muito fácil achar um monte de bobagem. Sério, muita bobagem. Esses dias eu estava lendo um artigo que dizia que preguiça, impaciência e arrogância são as qualidades ideais para um programador. Que... Awesome! Nossa! Não estou falando do meu chá aqui, eu estou falando do artigo mesmo. Se ter preguiça fosse bom para programação, eu aposto que a gente precisaria somente de um bom programador no mundo, talvez tu, porque os demais programadores sairiam copiando e colando todo o teu código. Mas Lucas, eu ouvi dizer que ter preguiça é uma característica boa para programação... Peraí que eu vou precisar te interromper, tá? Porque tu pode até romantizar e dizer que pessoas preguiçosas vão encontrar maneiras mais eficientes, maneiras mais rápidas de resolver um problema. Mas na prática, quando se trata de programação, achar maneiras rápidas de resolver um problema, provavelmente vai te levar a um caminho mais burro de se fazer. A solução, sim, tem que ser eficiente, tem que ser rápida, tem que ser simples, mas a solução para esse problema provavelmente exige horas de concentração e foco. Algo que é bem difícil para alguém que tem preguiça de pensar. E normalmente tu consegue identificar um programador meia-boca quando numa reunião para resolver um problema, ele é o primeiro a falar, é o primeiro a dar uma solução. Ao invés de ser o primeiro a perguntar sobre os corner cases, sobre os edge cases do problema. E essa é a segunda característica de um programador meia-boca. Numa reunião para resolver um problema, ele é o primeiro a dar a solução sem pensar o que está falando. E eu tenho certeza que se a gente parasse para pensar antes de falar, já seria um baita improvement. Agora tem programador que não se acha preguiçoso pelo fato de não copiar e colar trechos de código. Mas a maneira que tu evita copiar e colar trechos de código, também vai mostrar se tu é um programador meia-boca ou não. Ao longo dos anos eu fui entendendo que como a gente evita copiar e colar código, como a gente evita reutilizar trechos de código, é muito importante. E a maneira que a gente resolve isso é mais importante até muitas vezes do que o fato de copiar e colar um código. Por exemplo, tu pode achar que é super inteligente evitar copiar e colar um trecho de código da seguinte maneira. Tu tem lá um trecho de código, tu extrai ele para uma função e aí depois tu tem múltiplos lugares chamando essa função. Bom, mas aonde essa função vai estar? Tu vai criar um singleton, tu vai criar uma variável global, uma função global. Tu vai criar alguma coisa de fácil acesso, tu vai renomear essa solução tua para útil usar alguma coisa. E parabéns, agora tu tem trecho de código que muitas vezes tem regras de negócio espalhada por todo o projeto. E aí quando um novo programador, uma nova programadora entrar no teu projeto, provavelmente ele vai começar a reinventar a roda e reescrever a solução para o problema que tu já criou e escondeu lá numa função global, escondeu lá num útil, numa classe singleton da vida. Então essa é uma das maneiras mais preguiçosas de se resolver o problema de copiar e colar. Crie uma classe estática, dá o nome de útil e coloca tudo lá dentro. Ah, só um pouquinho. Eu gostaria de avisar que a NordVPN está dando um baita desconto para o pessoal aqui do canal. Então se tu está interessado em adquirir uma VPN... Mas Lucas, por que eu preciso de uma VPN? Para se manter seguro. Eu estou vendo aqui, o teu IP não está seguro. Ter uma VPN no teu celular, ter uma VPN no teu computador vai te trazer segurança. Muitas das vezes vai te trazer outras funções. Por exemplo, caso tu viaje para a China e queira continuar assistindo o meu canal. Bom, então para evitar copiar e colar, tu com um programador meia boca, tu extraiu tudo para funções úteis e aí tu até escreveu teste unitário, porque tu é um programador sênior e tu tem que escrever teste unitário. Talvez tu até tenha feito TDD para isso, mas a questão toda é que existem outras formas melhores de resolver esse problema. Eu posso citar aqui duas soluções. Tu poderia usar Delegates, tu poderia usar Decorators, tu poderia usar Adapters. Mas depende do contexto, depende do problema que tu está querendo extrair ali daquela reutilização de código, tu pode usar vários padrões de projetos que vão muito além de ter uma classe estática com várias funções. Mesmo que tu faça teste unitário para essas funções, não significa que tu está resolvendo o problema da melhor forma. A terceira característica de um programador meia boca, na verdade, é um conjunto de duas coisas aqui. Uma é sair delegando decisões técnicas e a outra é, ao mesmo tempo, tentando reinventar a roda. Esses dias eu assisti um vídeo muito bom aqui no YouTube do Fábio Akita, tá? O Fábio Akita, se tu não conhece o Fábio Akita, tu tem que conhecer agora o Fábio Akita, tá? Fábio Akita. Na verdade, eu estou testando o SEO do canal. Se eu repetir Fábio Akita várias vezes, eu quero ver se o YouTube linka os meus vídeos nos vídeos dele. Tem um vídeo lá que ele fala muito sobre terceirizar decisões de usar um framework X ou Y para terceiros que não tem skin in the game, ou seja, que não vão ter consequência nenhuma caso tu escolha a tecnologia errada para o teu projeto. E é incrível que esse mesmo programador muitas vezes tenta reinventar a roda e sair criando abstrações, criando arquiteturas e padrões novos sem nunca ter lido nenhum livro de design pattern, sem nunca ter lido nenhum livro de arquitetura de projeto. Então, ao mesmo tempo que tu tenta delegar as decisões técnicas do teu projeto para alguém e isso te torna o programador meia boca, tu tenta, no dia a dia, reinventar a roda sem antes estudar padrões de projetos existem há décadas, tipo, há muito tempo, tá? Se tu não conhece ainda Delegate, se não conhece Decorate, se não conhece Adapter, se tu não conhece Facet, não tenta reinventar a roda, não tenta resolver o problema do copiar e colar sem antes estudar padrões de projetos no mínimo, tá? Então, essa é a última dica aqui do programador meia boca para te evitar. Evita delegar decisões técnicas e ao mesmo tempo que tu faz isso, evita também tu tentar reinventar a roda sem antes estudar, tá? E não esquece de, agora falando sério, não esquece de ir lá e assistir o vídeo do Fábio Akita, eu vou colocar o link aqui na descrição, um vídeo muito bom. Para quem está começando agora, para quem quer entrar nesse mercado, tá? E não quer seguir esse caminho do programador meia boca que eu estou citando, primeiro entenda o que tu não sabe, primeiro estuda e tenta entender as coisas que existem, tenta copiar soluções, padrões de projetos que já existem para resolver o teu problema e depois tu tenta modificar, depois tu tenta criar algo em cima disso, tá? É muito importante tu não delegar as decisões do teu projeto para alguém que não tem o skin in the game e também é muito importante tu não sair reinventando as coisas sozinho sem antes estudar padrões de projetos para resolver esses problemas que muitas vezes são resolvidos de uma forma preguiçosa, tá? E esse foi um desabafo, na verdade, sobre coisas que eu tenho lido e assistido na internet, então cuidado com o que vocês estão vendo no YouTube, cuidado com o que vocês estão assistindo e lendo na internet, principalmente vendo do meu canal, tá? Eu acho que você tem que tomar cuidado com todo o conteúdo que vocês assistem, porque hoje tem muito conteúdo e antes de ler o conteúdo, o RTFD, Read the Documentation. Primeiro lê a documentação da framework que tu tá utilizando, da linguagem que tu tá utilizando e depois vai no YouTube ver vídeo de alguém falando sobre isso, tá certo? Dessa forma vocês vão evitar aqui de delegar decisões e tomar muitas vezes um caminho mais preguiçoso. não esquece de se inscrever e clicar no sininho aqui do canal, porque também isso é um sinal que tu não é preguiçoso. Se tu assiste um vídeo e tu se inscreve naquele canal e tu curte o vídeo e tu compartilha o vídeo, provavelmente tu vai ser um programador muito, muito foda, um programador sênior. Viu? Eu falei que não era pra escutar esses guris aí do YouTube. Eu falei que não era pra escutar esses guris aí do YouTube.